A Aparecida é faxineira e tem três filhos. Ela e o marido se desdobram para conseguir sustentar a família. Com a casa própria, tudo ficaria mais fácil. A expectativa é de um lote para me construir uma casa. Para você precisa... Para mim e para meus filhos, meu esposo. Andrélia veio acompanhar o sorteio para a sobrinha dela, que está trabalhando, ganha um salário mínimo e é mãe solteira. Ela sempre sonhou em ter um cantinho para morar. Ganhando tão pouco não dá, né? Então ela já fez a inscrição no ano passado, quando ela conseguiu entrar no cadastro único. E aí ela fez a inscrição da moradinha em Goiânia. A esperança delas e de outras famílias é conseguirem ganhar um lote no programa social da Prefeitura de Goiânia, Casa da Gente. São mil lotes, mas nessa segunda o sorteio será de 100. 35 aqui nesse local e o restante em outros setores. E aqui é uma área que, além desse espaço dos lotes, ainda vai ter uma praça com uma área de aproximadamente 8 mil metros quadrados. Alguns moradores do Centerville protestaram contra a doação de lotes no setor. Segundo eles, aqui no local onde serão construídas as casas, foi prometida uma praça e o IPTU seria mais caro por conta disso. Nos prometeram e nunca fizeram nada. Mas mesmo com os lotes, o projeto da praça ainda existe, porém menor. A área sim é destinada à praça. Acontece que ela tem 16 mil metros quadrados. E nós estamos destinando ainda 8.511 para a praça. Ela vai continuar sendo praça, para que toda a população aqui ao redor aproveite esse momento. Inclusive nós vamos entregar a praça aprovada. O prefeito chegou em meio ao protesto e chamou os moradores para conversar, para explicar o projeto na região. Foram sorteados 58 lotes no Jardim do Cerrado 3 e 42 no Fonte das Águas. Por enquanto, os 35 lotes que seriam sorteados aqui no Centerville estão suspensos, para que a equipe da prefeitura converse com os moradores da região e explique como será essa distribuição dos lotes e a construção da tão sonhada praça. Essa área aqui, a parte de praça, nós iremos fazer a praça para a população. É um clamor já de muitos anos que eles estão aguardando. E vamos fazer com que haja então a divisão desses lotes dentro da medida possível, juntamente com os moradores. Após serem contemplados, os moradores terão dois anos para construir, podendo ser renovado. A partir do dia 15, agora, quarta-feira, eles têm o prazo para entregar a documentação na prefeitura. Essa documentação é avaliada e é nesse momento que der tudo certo com a documentação do cidadão, ele vai lá e recebe seis plantas populares, do qual ele pode escolher. O lote é inalienável por cinco anos. O lote é inalienável por cinco anos.